Nós estamos de volta e agora vamos colocar para vocês a vinheta aqui na nossa campanha de inverno aí do programa Girando o Mundo, para você lembrar de fazer a sua doação. Vamos assistir. Música O sol nasce lindo e todos correm sorrindo para vê-lo nascer Despertam as flores e os sonhos de um povo que renasce a cada amanhecer Amanheceu Abre o teu coração nesse inferno e a cada instante lembra do teu irmão Buscamos, cobramos pelo ovário, refletindo em cada cor da nossa união Nossa união O sol nasce lindo e todos correm sorrindo para vê-lo nascer Despertam as flores e os sonhos de um povo que renasce a cada amanhecer 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 Faça turismo nos campos gerais Vamos ajudar quem precisa aí neste inverno, faça a sua doação Vamos então agora mostrar para vocês o Parque Ilha dos Currais É um parque marinho, parque nacional marinho Que fica aqui no Paraná Mais precisamente em frente à Praia de Leste em Pontal do Paraná São três pequenas ilhas e alguns recifes E num lugar realmente maravilhoso aí da natureza marinha Vamos assistir Vamos ao passo a 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 passo Amém. 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 Sem dúvida, meus amigos, aí um parque maravilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês o clipe aí da Receptor, que é Turismo Receptivo, a mais nova empresa de turismo receptivo aqui da região dos Campos Gerais. Quero lembrar que a Receptor tem cinco roteiros já preparados para você fazer os seus passeios. Aí convide aí sua família, seus amigos e vá passear aqui nos Campos Gerais. São cinco roteiros, como eu disse, com duração de um dia. A Receptor apanha você na sua casa, vai levar para passear em lugares maravilhosos da nossa região e nos passeios também já está incluído almoço. É realmente muito bacana e vale a pena você conhecer essa região maravilhosa, que é a nossa região dos Campos Gerais e é igual a Receptor. Vamos então assistir aí o clipe da Receptor, Turismo Receptivo. Estou fazendo um convite especial para você. Faça turismo nos Campos Gerais. Nossa região é belíssima, com atrações turísticas naturais de tirar o fôlego, história, gastronomia da melhor qualidade e gente hospitaleira. E agora você tem uma razão a mais para conhecer os Campos Gerais. Na trilha Ecoturismo e Aventura, Programa Girando o Mundo e EDR Transportes e Turismo estão juntos para prestarem o melhor serviço em turismo receptivo. Música Conhecemos cada palma dos Campos Gerais e estamos à disposição todos os dias da semana. Para levarmos a bordo de novos e confortáveis veículos, você e sua família a viverem uma experiência única nos Campos Gerais. Nossos roteiros foram cuidadosamente elaborados para oferecerem passeios onde o melhor dos Campos Gerais será apresentado por guias experientes. Música Fale com a gente e faça turismo nos Campos Gerais. Teremos o maior prazer em recebê-los muito bem. Música Faça turismo nos Campos Gerais. Como eu disse, convide aí sua família e seu amigo. Reúna aí um grupo de 10 pessoas e vão passear aí com a receptura Turismo Receptivo. Ok, meus amigos, agora vamos falar aí sobre a expedição Deserto do Atacama, que estamos com duas datas programadas. Uma em outubro, com saída ali pelo dia 10 de outubro, e também para janeiro de 2019, com saída prevista para após as festas de fim de ano. E antes de mostrarmos aí o clipe do Atacama, para você ver algumas imagens aí dessa viagem sensacional, eu queria colocar e destacar um aspecto bastante importante da forma como nós estamos fazendo essas duas viagens para o Atacama. Você vai pagar apenas por carro que estiver participando do comboio. O valor é por carro, não importa o número de pessoas que estiverem viajando conosco. Aí, é claro, os hotéis e demais despesas ficam por conta dos viajantes. Qual é a grande vantagem? Você, meu amigo, que vai viajar conosco, determina qual tipo de hotel que você quer ficar hospedado. Então, por exemplo, nos dias de viagem onde nós estaremos seguindo já no dia seguinte, você pode optar por um hotel mais econômico. Para aqueles dias onde ficaremos mais de dois dias, três dias, numa mesma cidade, aí você pede um hotel com mais luxo, com mais detalhes que você possa usufruir do hotel. Então, eu estou abrindo dessa maneira para que a viagem seja mais flexível, que você possa comandar os custos, vamos dizer assim, em relação a hotéis nas suas viagens aí para a América do Sul. Então, eu queria deixar destacado esse aspecto para você ver como a viagem acaba sendo mais econômica e sem, é claro, abrir mão da qualidade da viagem. Estaremos sempre com vocês durante as 24 horas do dia para cada dia deste roteiro aí para o Zero Plata Campo. Então, você tem outubro agora e também em janeiro de 2019. Dá tempo de você se preparar, convidar a sua família, seus amigos e viajar junto com a gente aí para um dos lugares mais bonitos da Terra. Vamos assistir. Olá, amigos do Girando Mundo. Este é um convite especial para vocês que apreciam uma viagem de carro ou motocicletas. Em outubro, vamos realizar a expedição Atacama Full. Carros e motos em uma viagem de turismo para um dos mais belos lugares da Terra, o deserto do Atacama. No caminho, vamos viajar pelo maravilhoso Norte Argentino, com suas pitorescas cidades, regiões de vinhedos e de belíssimas montanhas na pré-cordilheira dos Andes. Estaremos passando pelos grandes salários com imagens belíssimas e seguiremos para a travessia da fantástica cordilheira dos Andes, a mais de 4.800 metros acima do nível do mar, rumo ao Chile. No deserto do Atacama, vamos conhecer suas principais atrações turísticas, como o Vale de la Luna, o local na Terra que mais se parece com a superfície lunar, a Lagoa de Serjá, considerada o Mar Morto da América do Sul, e os incríveis Geyser Teltatio, dentro da cratera de um vulcão. Cidades históricas, ruínas incas, artesanato, comida boa e, é claro, bons vinhos, são outras atrações dessa viagem. Expedição Atacama Fogo, em outubro. Vamos juntos. Maiores informações, 42-999-7208-91, ou nos canais do Gira do Mundo, no YouTube ou Facebook. Vamos juntos, meus amigos, aí, como disse, para uma das viagens mais bonitas aqui da América do Sul, Deserto do Atacama. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, e na volta vamos mostrar para vocês os 100 anos da história da Mitsubishi no Espaço K. Nós voltamos já.